Então o Bruno e o Rubão entraram no barco da Deu Beberam um tantão, beberam um pouquinho e assim a amizade cresceu Beberam um tantão, beberam um pouquinho e qual o Zé que apagou a Tinho Beberam um tantão, beberam um pouquinho e qual o Zé que apagou a Tinho Bruno, ainda bêbado? Você é o meu melhor amigo Você não pode ficar bêbado, como você vai conquistar a Júlia quando bêbado? Lembre-se do manual A quarta regra do manual diz que se você for perder seu namorado, ou no caso das meninas, o namorado Que seja para alguém melhor do que você Portanto, se você for recuperá-la, você deve ser melhor do que o cara que foi melhor do que você Eu estou bêbado, eu vou ficar bêbado para sempre Gente, não tem jeito, só tem uma forma de curar a bebidice de bêbado Eu vou ficar bêbado para sempre Bruno, você é meu amigo, mas você sabe que de bêbado não tem como Não, não, sarei, sarei E agora, qual que é o plano para recombiscar a Júlia? Estou animado, e agora? Diga-me Ah, a mulher gosta de cara sarado, porque você não malha, vai numa academia Ah, você vê que tem uma academia de por perto Ali, ó Nossa, cara, vamos lá comigo Vamos lá, vamos lá Ó, está vendo aquele cara malhando ali? Pega umas dicas com ele Boa, vamos lá comigo Não, não, deixa eu contar ótimo Por que não? Vamos lá malhar grito Quer por favor? Não, eu vou, João Ei, amigo, tudo bom? Tudo Deve estar levinho, se quer Ah, muda ali Ó, ó, ó Ó, não sei fazer Ó, prende o ônibus Como é que você faz isso? Não sei também Veio, veio malhar para a recombração antiga namorada, é? É, você também? É, também Como é que você viu? Ah, cara, essas histórias são sempre assim Lhe eu sei uma namorada linda Tinha com a astrazona Ah, mas aí aparece um idiota na história e ela te troca por ele Com você também aconteceu isso? Ah, também, mas no meu caso eu fui o idiota meu que roubou o moleque do cara E o cara é de nós e ela também é uma trouxa, viu? Cara, com certeza a mulher está muito melhor com você do que com ele Eu também, eu concordo contigo, viu? Concordo contigo Também no teu caso também a mulher que se trocar por outro cara também é uma trouxa, viu? Não, eu não acho isso não Eu acho que ela só me trocou porque eu nunca falei e eu te amo Não, eu nunca falei e eu te amo pra ela Não, eu não vou querer brigar com você Eu nunca ia querer brigar com você, tá bom? É, estou esperando até hoje o dia da minha namorada, mas espero estar aqui Cara, eu preciso ir Valeu, tomamos uma cerveja no dia desse Vamos, a gente vai te mandar você Qual que é o seu nome? Ademir Não Por quê? Não É forte É forte Ei, Bruno, já está pronto para ele pensar o seguinte? Não, deixa ele pra lá E a Judy, pense nela, ela não merece que você reconquista o amor dela Merecia até eu saber quem é o Ademir E quem é o Ademir? Ele é o Ademir Ele é o Ademir? Ele é o Ademir Cara, você está ferrado Eu sei, você não viu o revolver aí? Cara, eu vendo relógios não é bom Olha lá o nosso dedo, cara, é maior que o meu pescoço É, dá para o senhor ver o meu pescoço É um sorpreme, eu vou para o hospital, uma morro E agora eu não faço, eu vou botar a púlva de chaneiro Não, não, não Espera aí, mas agora que você malhou a cabeça, tronco e medo É, imagina a malha, está até agora malhando a cabeça, tronco e medo Qual é a solução, cara? Eu tenho uma ideia Diga-me Eu vou botar o pé Não Desde que eu subi nesse palco só me dei mal Eu sou o personagem principal dessa história Perdi minha namorada Mãe Batista de Albaia é o seu dispor O que você precisa, Mãe Batista faz Tira, põe, leva atrás, voa, foca, quebra o pescoço e faz voodoo nas horas vagas A senhora é a fada madrinha? Você tá louco? Fada madrinha? Isso aqui tem que, cara, peça de teatro e botiu pra ter fada madrinha? A senhora é o que então? Ah, meu irmão, vou comer de santo! A senhora é a minha mãe de santo? Sim, macho que é macho, tem uma de santo, hummm, na trifada madrinha A senhora fala que faz voodoo? Sim Que mais? Mãe Batista de Albaia, tira, põe, leva atrás, voa, foca, quebra o pescoço e faz voodoo Todas as horas! Voodoo, voodoo! Esse voodoo, a senhora faz voodoo no namorado da minha namorada Voodoo no namorado é namorado É, quanto é que é? Ihhh, é caro É caro, é? É caro Quais são os mais pedidos? Ah, depende, tem voodoo em argentino, voodoo em corintiano Voodoo em argentino e político deve ser o mais pedido, né? Qual que é o mais pedido? O mais pedido é voodoo em corintiano Mas então, pensa comigo Se voodoo em argentino, corintiano e político são os mais pedidos, não é melhor a senhora cobrar mais caro? Sim! Claro! Se voodoo em namorado e namorada que ninguém pede que é melhor cobrar mais barato e voodoo em política, a senhora cobra mais caro, a senhora vai ficar muito rica... É... É... Claro, pensa comigo A senhora pode não cobrar nada por voodoo em namorado e namorada, a senhora vai ficar muito rica Não coma nada Ah, você quer voodoo em namorado e namorada Ah, então eu vou ser o primeiro a te dar a oportunidade de fazer voodoo em namorado e namorada, não cobrar caro, não cobrar nada E ficar muito rica Tá, 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 tudo bem Mas que tipo de voodoo você quer? Nossa, dá pra escolher isso também? Dá, né? Correr isso tá difícil, vamos inovar sempre Que legal, e que tipo de voodoo tu tem? Bom, tem voodoo normal O voodoo sim Voodoozão 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 Voodoozão, tá no voodoozão, o namorado pra minha namorada Ok, saindo voodoozão de namorado e namorada, deixa-me ver aqui No grande livro dos voodoozão Voodoozão Você falou que quer voodoo em namorado e namorada Isso Mas, se a namorada é sua, então namorado e namorada é você O ex Ah Cara Estou esperando Pra o que? Mas você é burro, hein? Tem que explicar tudo Pra voodoozão da sua namorada e namorada dar certo A mãe Batista Djalm Bahia Precisa colocar alguma força aqui Do namorado à sua namorada Dentro do bonequinho Pode ser de cabelo Capesta de roupa Ou algo assim bem fácil de pegar Sem que ele perceba Algo fácil de pegar sem que ele perceba Sim Algo fácil de pegar sem que ele Já sei, espera aqui que eu vou pegar Porque está tudo no nariz dele Ei, ei, ei Música, por favor Obrigado Eu esqueci Ei, ei Passa pra cá Precisa um jeito de tirar um tatu do nariz desse cara Sem que ele perceba Tirar um tatu do nariz desse cara Já sei Vou chegar sorrateiramente Sem que ele perceba E aí eu tiro também Eu não sei o que é Me dá teu tatu Me dá teu tatu Pega teu tatu trouxa Pode aqui, comarda Eu não Cavalo Volte aqui Você tem um cavalo É Você tem um cavalo Mas eu também tenho um cavalo Volte aqui Eu não Eu não vou te montar Eu não vou te montar Eu vou te montar Eu vou te montar Vem cá Ei, ei, ei Ei Ei, peraí Olha a cena dessa de confete Isso aqui não é uma cena de briga É Não é uma cena de teatro infantil para ter confete Não Vamos voltar ali E fazer uma cena de briga Pega lenda Tipo o coitinho e o talentinho Vamos, sangrenta Vamos lá Essa peça central Eu não vou te montar O meu loja de riqueza Bem, bam, bum Que exigiu que colocasse uma cena infantil Concordo que a cena que acabamos presenciando Com o pete do cavalo Foi completamente boba Mas ela prova que essa peça é 100% infantil E agora, para dar descontividade aos teatros Vamos mostrar-nos uma cena de sexo Ah, brincadeira Vamos lá Amém. Amém. Olha lá, uma briga. Ai meu Deus. Ai, eu acho que não vou ficar aqui não. Ai, claro que não. Vamos lá. A Timinha, quem está brigando? Ai, por favor, não sei que a Timinha e o Bruno. A Timinha é minha! A Timinha é minha! A Timinha por que eles estão brigando? Por favor, não sei quem é que é por mim. Eles estão brigando por você. Êêêê! Bonitos, hein? Brigando igual duas crianças. Não. Igual duas crianças. Foi naquela cena que eu comprei. É. Para de estar brigando. Igual dos homens feitos aqui. Homem feito. Homem feito do nada. Vocês são dois moleques. Amiga, não acredito. Como é que o clube vai chorar por essa coisa? Olha, pelo Bruno eu não sei. Mas pelo Admir... É que eu não sei. Ele é meu namorado. Eu sou seu namorado. Eu sou o namorado dela. Eu sou o namorado dela. Sorte em mim que você não acertou aqueles conférios, hein? Sorte sua mesmo. Senão o que? O que você vai fazer? Senão eu já quero ser feitinho. Quando eu ia me... Se foi ele quem começou a me tirar, tá tudo o meu nariz aqui, ó. Ele começou a me roubar pra sair de mim. Eu não roubei nada. Roubou sim. Tirou ela de mim. Volta pra mim, Júlio. Não. O que é isso? Volta pra mim. Mas ela já tá com você. E o que que tem? Não é? Então essa briga já resolvida, né, cara? Acho que sim, cara. Foi bom brigar com você. Ei! Não, não, não. Quem tem que decidir isso? É a Júlia. É a Júlia. É a Júlia. É a Júlia. Decide logo. O que é esse que tá comigo com a troncha do Bruno aqui? Amigo com a troncha da Admir. É. Não. Não. Boa noite. Na história de hoje, vocês estão acompanhando o triste dilema de Júlia. Dividida por seus dois amores. De um lado, o seu ex-namorado Bruno. E do outro, o seu atual namorado Admir. Com quem ela deve ficar? Se você acha que sim, o trigo 0800, 800, 800. Se você acha que não, ligue 0800, 800, 800. Porque no final, você é de si. Ei! Ei! Ei, Júlia. Se alguém quer ficar comigo ou com ele? Viva ou com ele? Olha, eu não sei de nada. Eu só sei que essa noite eu quero jantar com o meu namorado. Ah! Se perrou, troxã! Ei! Eu já quero jantar com o meu namorado. Não. Ficou isso! Tchau! 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 Tchau!